E olha só, de acordo com a Defesa Civil, 394 municípios decretaram estado de emergência por causa dos efeitos da seca no Rio Grande do Sul. Entidades gaúchas enviaram um pedido de ajuda ao presidente Jair Bolsonaro pedindo planos de ação para conter os prejuízos. FETAG, Farsul, FECOAGRO, FARMOS e EMATER do Rio Grande do Sul destacam ações onde o governo federal pode ajudar a minimizar os efeitos da seca no estado. Entre elas, a criação de uma linha de crédito de custeio de milho emergencial que não tem impacto no risco bancário e no limite de crédito para permitir o produtor rural implantar outro empreendimento. E o aumento dos estoques de milho no estado, com envio de pelo menos 100 mil toneladas para comercialização através da CONAB. Há também pedido diretamente ao governo estadual, como a criação de um programa de reservação de água e irrigação, adequado à realidade das propriedades rurais e da legislação ambiental. Desoneração dos equipamentos de irrigação, reabertura do programa Troca-Troca de Milho Safrinha e antecipação da abertura do programa Forrageiras. O documento enviado ao gabinete do presidente da república já foi encaminhado para o Ministério da Agricultura. Bom, e quem traz uma análise sobre o assunto é o nosso comentarista, o Miguel Daúde, que está aqui conosco no telão. Daúde, com a experiência que você tem de mais de 30 anos no agro, não é a primeira vez que a gente fala, você já deve ter comentado várias vezes sobre essa situação de seca e produtores perdendo tudo, pedindo ajuda ao governo e normalmente esses recursos não chegam, principalmente aos pequenos produtores. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário. Por exemplo, por que os seguros, nesses casos, não servem para resolver essa questão e por que esses recursos normalmente não chegam aos pequenos produtores? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, só antes de entrar detalhadamente no seu comentário, eu gostaria de dizer aqui que em fevereiro deste ano, eu e a Priscila, nós estivemos lá em Campos Novos dos Parecidos, e a Priscila, num comentário, numa palestra que ela fez, ela já previa este fenômeno que está acontecendo agora. Se está gravado, é fácil de você acessar. E a gente, inclusive, falou muito sobre expectativa de tempo e o tempo, sem dúvida nenhuma, o clima, é essencial na produção. Então, portanto, o gaúcho, ele teve a infelicidade da soja, problemas de clima, depois do arroz também, que acabou impactando muito na inflação. E agora, é essa situação que está atingindo quase a totalidade da produção de milho no norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Quando teve, quando nós tivemos, Petri, agora que é importante nós prestarmos atenção, vocês entenderem o sofrimento do produtor rural. Quando nós tivemos o problema do arroz, se prometeu muito, o presidente passou um vídeo de um produtor reclamando, um produtor lá de cachoeira, resumo da ópera, o que aconteceu, absolutamente nada. Produtores de arroz saíram, diminuiu a produção e lá já se avisava que nós teríamos problema de oferta de milho e, consequentemente, teríamos uma alta do arroz. Dito e feito, o arroz está aí, a inflação dos alimentos começa, então, a incomodar. Esse estudo feito por essas entidades do Rio Grande do Sul é um estudo bem feito, eu li. São entidades sérias, entidades competentes. Eu só espero, Petri, que se faça realmente o que tem que se fazer e não esperar o ano que vem. Não esperar com a vontade do Ministério da Economia, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é liberal, se não é liberal, que o raio que for, mas isso aí tem que ser atendido rapidamente. O Daúde. Petri, só para te chamar a atenção num ponto, eu acho que isso é importante e esse momento é de uma extrema importância para que a gente possa falar com o produtor e com o governo. Podemos, nós não estamos vivendo um momento adequado, a gente não sabe se essa pandemia vai vir, porque não dá para fazer acordo, ilustre ministro Paulo Guedes, não dá para fazer acordo com o clima, não dá para fazer acordo com o vírus, não dá para fazer acordo com os preços. O que nós precisamos é urgente de uma definição qual é o papel da agropecuária brasileira, porque o presidente sabe que é um papel importante e ele mesmo, na reunião dos BRICS, ele comentou que ele pediria que os países tirassem os subsídios agrícolas. Por quê? O Brasil não tem subsídios nenhum. Tem aí aproximadamente 10 bilhões no financiamento, Europa 120, Estados Unidos 100 bilhões, China 250 bilhões e nós temos que ficar de joelho pedindo para o governo fazer o papel que ele tem que priorizar. Alimento é questão de segurança nacional. O Daúde. É questão de segurança nacional. Nós não podemos deixar esse estado de coisa acontecer, porque senão nós destruímos o país que tem 67 milhões de pessoas dependendo de ajuda do governo. O Daúde, eu quero aproveitar mais 30 segundos que você tem para tocar na questão do seguro. Nessa situação, por que o produtor não está assegurado? O seguro é caro, ele não existe, o produtor às vezes não quer investir nesse tipo de situação. Como é que você explica a falta de seguro numa situação como essa? 30 segundos para você, Daúde. Uma parte, não tenho a dúvida que tem aí o seguro, mas a grande parte você tem franquias muito altas, você não tem a totalidade segurada, você não tem uma dinâmica efetiva da cobertura do risco, porque o seguro você troca o risco incerto, que é isso que está acontecendo, pelo risco certo o que você paga pelo seguro. Mas a dinâmica do seguro na agropecuária ainda não é eficiente a ponto de cobrir essas perdas. Por exemplo, os produtores que perderam lá, tinha que ter decreto de calamidade pública, tinha que ter um laudo, esse laudo tem que ser aprovado, tinha que ser aquilo, quer dizer, uma burocracia enorme. Isso precisa avançar, né, Daúde? Deixa eu chamar a atenção, Pedro, eu acho o seguinte, o seguro, para mim, neste momento, neste fato que está acontecendo, é secundário. Tudo bem, neste caso não dá para nós discutir no seguro, porque a prioridade do produtor é se salvar. Agora, o que o governo espera da agropecuária? É isso que eu gostaria de saber. Quer dizer, a agropecuária, ela é essencial para o fornecimento de alimento, o alimento é essencial para a segurança alimentar e a segurança alimentar é importante para a estabilidade de qualquer governo. A revolução se deu por causa de fome, se deu por causa de inflação, se deu por uma série de coisas. Será que todas as mudanças sociais e econômicas que o mundo teve decorrem nisso? Agora, será que é difícil nós entendermos isso e queremos achar que a agricultura é risco? Que risco é a questão de liberal? Então, você se vira, você tem o que se quiser, você tem que se planejar, você tem que se aperfeiçoar, você tem que ter seguro, você tem que ter o raio que eu parto. E aí, o que vai acontecer? Como é que vai acontecer? O que vai segurar essa missão? Beleza, Daúde. Ô, Pedro, eu tenho que falar desse jeito, porque senão as pessoas não caem a ficha. Não, a gente entendeu já. Não é a ficha, tem que cair a ficha. Gente, tem que cair a ficha. É grave isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul e pode acontecer em outras regiões. Tá bom, Daúde. Obrigado, obrigado aí pelo seu desabafo. Amanhã a gente volta a se falar aqui no RN. Boa noite pra você aí, tá bom? Valeu, Daúde. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.